Música Motor Amaniz dessa semana, está sendo gravado em um lugar diferente, que lugar será que é isso? O que será que está acontecendo? Bom, eu explico para vocês, aqui é o Parque de Exposições de Brasília e ali atrás de mim o que está acontecendo é a montagem do palco principal do Capital Moto Week um evento que começa agora no dia 20, vai até o dia 31 e você sabe, esse é o maior evento de motos do Brasil depois de alguns anos afastado do calendário, finalmente agora ele volta e se você vende moto, seja muito bem-vindo e eu digo para você, é só chegar se você não vende moto, não tem problema, passa lá na bilheteria digital e garanta o seu ingresso hoje a gente vai falar sobre a Hunter 350 a moto que é o que tudo indica, é o próximo lançamento da Royal Benfit, montadora indiana e que se tudo der certo, a gente deve ver esse lançamento acontecer já no mês que vem, em agosto e o mais legal dessa moto, acredito que, acredito não, é o que está sendo dito pela mídia e por todos os outros sites e todos os outros canais de YouTube essa moto vai ser a mais acessível da marca e isso é muito bacana pensa, tem uma moto que ainda é mais barata do que a Meteor 350 isso me faz pensar que uma maior quantidade de pessoas vai poder ter de repente nesse modelo a sua primeira moto e isso é muito legal meu nome é Hugo Renault, esse é o Motorama e aqui nesse quadro do canal a gente conta com o apoio do Sprint, do lubrificante da Petronas feito para moto e ele evita o superaquecimento e o desgaste excessivo no motor então é isso mesmo pessoal, a Royal Benfit vai usar novamente a plataforma da Meteor 350 nesse seu próximo lançamento, o Hunter 350 ou seja, a gente aqui está falando do motor monocilíndrico, refrigerado a ar e óleo e que funciona junto com o câmbio de 6 marchas e gera potência máxima de 20.2 cavalos a 6.100 rpm e 2.75 kgfm de torque a 4.000 giros a gente tem o mesmo motor, mas uma motocicleta completamente diferente a gente vai ver que o estilo dela nem é o mesmo da Meteor e por que ela deve ser mais barata assim? porque pelas fotos que pelo menos até agora vazaram fica fácil de entender que é uma motocicleta mais simples, uma motocicleta mais urbana ao contrário da Meteor que por sua vez também é muito simples mas tem uma proposta que é cruiser, que é custom e tudo bem, por mais que a Meteor não seja uma motocicleta muito sofisticada muito complexa, muito cara a Royal Benfit ainda conseguiu enxergar nessa lacuna abaixo da Meteor uma oportunidade de lançar um produto que vai ser mais simples que vai ser, enfim, atender de repente, quem sabe um número, um tipo diferente de motociclista e conseguir oferecer algo diferente para todos os motociclistas no geral até porque por mais sucesso que a Meteor faça a gente não pode deixar nunca de lembrar que a gente está falando de um nicho que não é uma motocicleta que nem de longe agrada uma grande parte das pessoas não é mesmo? e o que a gente pode esperar também sobre a Hunter 350 é uma vasta gama de opção de cores isso é outra coisa tradicional dessa marca a montadora indiana sempre entrega seus modelos com muitas opções de cores não é raro a gente ver, mesmo uma motocicleta, 10 opções de cores diferentes e é legal porque geralmente cores inusitadas motos cromadas, motos vermelhas, motos azuis enfim, é um estilão todo diferente a gente pode esperar isso também para a Hunter 350 e eu digo ainda mais, eu acho que a gente pode esperar ver essa moto em não apenas uma versão mas em duas ou quem sabe até três eu acabei de falar da Meteor que ela é entregue, ela é disponível em três versões diferentes Fireball, Stellar e Supernova, se eu não me engano são esses os nomes e eu acho que é muito possível da Huawei Winfit usar essa estratégia também nesse próximo lançamento e dessa forma a gente já pode especular que veremos um modelo mais simplificado com acabamento mais simples, opções sólidas de cores e rodas raiadas e no mínimo mais um modelo um pouco mais sofisticado sofisticado entre aspas aqui, claro né mas com rodas de liga, quem sabe até de repente o Tripper também, o sistema de navegação por falar em Tripper, pelas fotos que aconteceram até agora é possível ver que provavelmente o painel de instrumentos da próxima moto da Royal também vai ser aquele painel ali da Meteor 350 ou seja, aqueles dois visorzinhos um cuidando ali das informações de velocidade, de autonomia, luzes, espia e o outro dedicado único e exclusivamente ao Tripper que é esse sistema de navegação que a Royal Winfit utiliza nas suas motocicletas ele não foi inventado pela montadora, tem pessoas que falam que foi eu acho que não foi, porque já existia essa tecnologia lá disponível tem outras motocicletas que usam isso também não importa, o fato é que a montadora indiana tem utilizado e até com relativo sucesso nas suas motocicletas desde o lançamento da Meteor 350 que foi a primeira moto da marca a utilizar essa tecnologia será que veremos esse próximo lançamento da Royal Winfit aqui no Brasil? bom, só o tempo vai nos dizer eu acho que isso tem tudo para acontecer e qual seria o preço dela? vamos usar como base um valor que está sendo especulado para o lançamento dela lá na Índia em uma conversão direta, esse valor aqui para nós seria 9 mil reais eu acho isso meio impossível de acontecer mas como eu falei, é só um preço base de qualquer forma, a esperança é que essa moto fique abaixo da Meteor oferecendo assim um preço mais acessível essa vai ser, parece sim, a Royal Winfit mais acessível para ver ela sendo lançada aqui de fato ou não a gente vai ter que esperar um pouco mais só o tempo vai nos dizer até porque existe uma outra motocicleta da marca que deve ser lançada aqui antes dessa ainda em 2022 você não sabe qual moto eu estou falando então assiste esse vídeo que está aparecendo aqui na tela que eu te garanto que você vai saber tudo e muito mais sobre esse próximo modelo da Royal Winfit aqui no Brasil é isso me dá pra ver